Agora o amigo da guarda Tem-me estar com si da boca Nada, nada Se fosses para o c****** Olha, era Tchau Olha, para onde é que eu tenho que ir? Meus amigos, sejam bem-vindos a mais uma edição do Scuta Que desta vez é focada num jogo de que nunca esperei falar neste formato Resident Evil Village Não é que eu seja um indivíduo que não ache muita piada a jogos de terror e sustos Mas eu sou um indivíduo que não acha muita piada a jogos de terror e sustos Acabo por preferir o estado da minha fralda como o conteúdo do Garcia no Twitch Seco Esmegma é bom Mas aqui estamos, com o jogo terminado Surpreso com a experiência e com algumas opiniões a partilhar convosco Este Resident Evil começa rapidamente, muito rapidamente Mal temos hipótese de testar controles de jogo e somos arrastados para a ação O que sinto que numa fase inicial é importante para a experiência em geral Como tal, não vou falar especificamente da história Vou sim dizer que a mudança do foco global para um arco de família Ao invés do foco no indivíduo, foi algo de que gostei muito e que nos ajuda a criar empatia com todas as personagens Afinal de contas, se há tema que une todos os pontos desta história, é a família Aliás, até me admira de o Vin Diesel não ser um boss deste jogo Continuando, Resident Evil Village é o mais recente AAA da Capcom que continua a história A história de Ethan, personagem que nos foi apresentada em Resident Evil 7 Biohazard Um jogo que surpreendeu os fãs ao apresentar um ritmo e ambiente mais assustador e claustrofóbico Alga que já não estávamos habituados desde os títulos mais antigos de Resident Evil na Playstation 1 Quando peguei neste Resident Evil estava à espera não só da sequela dessa mesma história Como da mesma receita Secções fechadas, claustrofóbicas, jumpscares e uma experiência de jogo no fundo mais cansativa Ou seja, mais escassez de munições, constante sentimento de impotência e fuga constante de ameaças imediatas No fundo, no entanto, a Capcom decidiu voltar a reinventar a fórmula de Resident Evil Como aconteceu com Resident Evil 4, acolhendo mais a ação do que os seus precedentes É isto que Resident Evil Village nos traz de novo, acolhendo a ação e apresentando um mundo bem mais aberto do que seria de esperar O que acaba por dar ao jogador uma maior sensação de controle, mas reduzindo o efeito de suspanso Temos mais opções para lidar com adversários envolvendo várias secções de fight or flight E, para minha surpresa, bastantes segmentos com luz do sol abundante Abundante, quer dizer, ao estilo londrino Como quem sai à rua, mas fica o tempo todo a perguntar-se a si mesmo se não devia ter trazido o guarda-chuva Este tipo de abundante acaba por não ser propriamente vulgar num jogo de terror, não é? Vamos agora a um ponto em que a nossa opinião pode divergir A stream do G é divertida Eu vou ter um aneurisma Estou a brincar, aqui todos sabemos que não é Mas, agora a sério, se forem verdadeiros fãs de jogos de terror que vos prendem à cadeira do início ao fim Que vos assombram os sonhos, mas que no final vos dão uma enorme sensação de alívio Este Resident Evil pode não ser aquilo que estavam à espera em termos de tom Eu, pessoalmente, gostei muito desta nova vibe Na minha opinião, continua a ser assustador A prendermos a atenção e a suscitar curiosidade Mas, ao mesmo tempo, dá-nos espaço para respirar E para repararmos melhor no mundo de Village Nas suas personagens, história e em todos os pormenores de jogo E, confiem em mim, vale mesmo a pena reparar nisso tudo Já vos disse que não sou o maior aficionado de Resident Evil Mas parece-me que há mais atenção prestada às histórias das personagens deste título Sobretudo aos vilões Há sempre uma backstory de cada entidade Uma razão para o seu comportamento E uma dualidade na sua personalidade E é bom ver este tipo de atenção dada à escrita Principalmente se tivermos atenção às várias cartas e notas Que podemos encontrar espalhadas por todos os mapas É através delas que aprendemos mais sobre o que se passa à nossa volta E que adquirimos informação necessária para desfrutarmos ao máximo De cada cutscene e de cada fala Exemplo disto é, por exemplo, Morrow Esta é uma personagem que se destaca imenso do típico vilão Não só pelo comportamento menos agressivo Mas também porque chegamos a conhecer as motivações que o movem E que, na verdade, são bastante humanas Mas tudo isto só funciona se tivermos uma personagem principal forte Que nos permita explorar todo este mundo E, pessoalmente, penso que Ethan Winters é o nosso veículo ideal Tirando de uma falta de sorte incrível Quer dizer, para além de estar sempre a perder a mulher Os monstros destes dois jogos têm um fascínio incrível pelas mãos do homem Insistem sempre em levar para casa uma mãozinha como troféu Mas o que é que as mãos do Ethan fizeram de mal? O que é que fizeram de mal? O homem tem mais partes do corpo O que vale é que Ethan é um homem prevenido Que anda sempre de álcool gel no bolso Isto é o quê? Fita cola preta, mano Até o casaco ficou impecável Duro Todo o ambiente do jogo é projetado a novas alturas Com um dos melhores audio designs com que já me deparei num título Principalmente num formato FPS A masterização sonora é incrível Mas é a forma como é usada tridimensionalmente que me surpreendeu Temos uma clara noção de tudo o que está à nossa volta Se estivermos com atenção ao som O que pode ser, e é, por vezes, absolutamente horripilante Principalmente quando o jogo desacelera de ritmo E reduz o volume da banda sonora Eu não sei se vocês conseguem ter noção disto Mas dos meus fones o que eu estou a ouvir É alguém a fazer isto Graficamente pouco de menos positivo se pode apontar este título É absolutamente incrível Principalmente quando falamos da tecnologia de iluminação e de difusão de brilhos É, aliás, em segmentos com interiores dourados Como um certo castelo em que acabamos por reparar nesses pormenores Devo também dizer que o trabalho de motion capture da animação facial neste jogo Principalmente nos vilões é estonteante Era difícil para mim imaginar um jogo alcançar o nível de detalhe conseguido em The Last of Us 2 Mas aqui estamos quase um ano depois E olhem que o rigor está quase nesse nível Os cenários são também muito distintos E estão num constante paralismo visual com as personagens mais importantes em cada segmento do jogo E sinto que tenho de mencionar pela primeira vez num escuta Que o user interface é praticamente perfeito Há uma simplicidade genial na ausência de pormenores e detalhes no ecrã Sem que nunca haja a sensação de desorientação nas mecânicas do título Isto permite-nos focar toda a nossa atenção onde ela merece estar focada No gameplay, no ambiente, na história e nas personagens A inserção de uma loja foi também uma adição que considero ser bem-vinda Já que o foco de village passa mais pela ação do que o seu antecessor E foi fantástico deparar-me com um velho amigo de infância A máquina de escrever Não só porque podíamos finalmente guardar o jogo Mas porque assinala geralmente um local seguro e sem interrupções No entanto, sinto que a ausência de uma caixa para armazenarmos items desnecessários Nos obriga ou a expandir o inventário Ou a passarmos demasiado tempo no menu a organizar items Apesar de também podermos comprar munições no Duke, o vendedor do jogo Podemos também criá-las com um novo sistema de craft E isto introduz-nos a um novo mecanismo que contraria a sensação de escassez típica de um jogo de horror Eu sei que é algo que nem todos vão gostar Mas é uma mecânica que de facto também recompensa o jogador Por explorar mais o mundo de village Há aqui pelo meio uma carta de amor aos Resident Evils do passado Nomeadamente ao Resident Evil 4 É um jogo que se inspira imenso na sua própria história E que tenta apresentar algo para todos os gostos Um jogo que surpreende pela variedade de inimigos Já que aquilo que nos foi apresentado em trailers É uma parte bem boconina daquilo que podemos esperar do conteúdo final É também um título que reflete a vontade de apresentar uma história maior Mais composta Em que não temos apenas um protagonista Mas vários Village é a segunda parte e uma história própria dentro do universo de Resident Evil E eu mal posso esperar pela próxima edição Este título é para mim um fácil, sólido e redondinho 9 de 10 Sim, há alguns bugs aqui e ali Algumas zonas e mapas Que talvez merecessem mais atenção e ajustes A sua longevidade é considerada por alguns curta Rondando as 10 horas de jogo E apesar de tudo É um jogo que pede mais emprestado ao passado Do que se sobressai com novas soluções E o pior mesmo É que acabam por me desejar os parabéns no jogo Eu não faço ones hoje jogo Independentemente de tudo isso É um jogo absolutamente incrível Que merece ser jogado por todos E é sobretudo Um jogo cujos problemas não chegam sequer A causar o desconforto de ver alguém A comer pizza Com ananás É lidar Ou headá Com ananás Ébal去 Apesar 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 Apesar